Só botadão, só botadão Pra esquecer a cicatriz do cupido no coração Só botadão, só botadão Rotei o sonho, que tudo se unia Sempre deixava, sistema put Votar não enxame, fudeiro coisinha Não levam tiros, animais vestidos Rastro de morte, plaga de regrindos Fato se chorando, e a mídia sorrir Conta o sonho, que todos se uniam Só pra deixar o sistema fugir Sou a prova que a favela venceu Sou contrário do que querem pra mim E eu pergunto e a favela respondem Finder, não nos omem Diz o bem da família e dos irmãos Pra não ver nosso sangue pelo chão Em dia de barulho de operação Finder, não nos omem Mas o preto, não tudo a favela Venceu de novo e eles fingiram que não viram Cê não é porque sua máscara caiu bem a partir do coronavírus Minha humildade prevalece, elas indicam Sinto o poder bélico, algo ruim Nessas linhas eu pratico terror, irmão E eu coloco o coração de um racista vivo Eu entrei nessa gravação Eu mando do crime Pago qualquer piano Contra a toda minha estrela Levar a cultura do Playboy é o desfavorecido Com a cara na capa de revista no meu quadro Sou a prova que a favela venceu Sou contrário do que querem pra mim E eu pergunto e a favela respondem Fender, não nos omem Pelo bem da família E dois irmãos Pra não ver o nosso sangue